Salve pessoal, aqui é o Jefferson 4K e vou mostrar como que se faz a verificação do nível do óleo do motor Como eu faço né, baseado no manual da Kaczynski ali né Aqui ó, você tem que sempre verificar esse nível aqui Eu faço assim, eu ligo dois minutos o motor né Aí, depois de dois minutos eu desligo, espero mais dois minutos Em seguida, tem que deixar a moto reta né Ali ó Assim que você verifica o nível do óleo Essa tampa aqui é uma tampa de chave Que eu coloquei né, instalei Pra evitar alguma sacanagem né, de alguém Que queira botar areia Ou açúcar dentro do motor Porque ninguém fica andando com uma chave de telep no bolso né E é isso aí pessoal, esse vídeo é curto aí E um salve aí pro grupo aí do GGS 500 Que tá dando uma força aí pra fazer os vídeos E é isso aí pessoal, Feliz Natal aí Valeu